Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Paulo Moreira, o mais conhecido por Melícia, para nos falar da temporada 2020 do Peixe, ou mais conhecida agora como Borili Peixe CFL 2020. Olá Paulo, muito bem-vindo. Olá Luís, obrigado por teres vindo mais uma vez. Para começar, gostava de saber o que é que tu achaste da temporada 2019, o que é que achaste bom e talvez quais são as melhorias que vais aplicar em 2020. Achei que tivemos corridas muito boas, corridas que... Temos corridas nacionais ao nível das melhores do mundo, com percursos excepcionais. Foi um trabalho muito feito também, tanto das equipas que também tiveram nos diferentes sítios, como também do querido Melícia Estilo. Sim, em cada sítio que fomos, cada cidade que fomos, tínhamos uma equipa diferente e eu ajudava a melhorar basicamente os trajetos que se fizeram, a aumentar o grau de dificuldade ou a diminuir. Acho que foi um upgrade grande ao Peixe. As corridas foram muito, muito, muito boas. O nível de pilotagem também aumentou muito. Tivemos o Mário em algumas corridas, o Mário Romano, que também veio a brilhantar mais o Peixe. Tivemos muitos participantes no Peixe 2019, um número maior que em 2018. Por isso, eu acho que foi espetacular, foi um sucesso o Peixe 2019. O que é que poderemos melhorar? Estamos sempre a melhorar e as melhorias são realizadas em relação ao que nos vai aparecendo. e estamos atentos e vão existir algumas melhorias. Vamos ter mais condições. Com a entrada do naming sponsor, vamos ter condições melhores para oferecer também. O que é que é que isso aí vai melhorar especificamente? Ou seja, é a Aurílio, através da CFL, que vai entrar como apoio principal. E o que é que eles conseguem melhorar ou apoiar? Eles conseguem apoiar-nos nós, a organização. Logo, nós vamos poder oferecer um serviço melhor. Se temos mais bases, vamos conseguir oferecer um serviço ainda melhor. Basicamente, as classes vão ser as mesmas. Mas as corridas vão ser de 10 corridas. Vamos ter na mesma Copa Ibérica, duas em Portugal e duas em Espanha. Essas aí, contam para o Peixe? Contam para o Peixe. Só que no novo regulamento do Peixe, só há 8 corridas pontuais. Tu tens de deitar fora os dois piores resultados. Imagina que um piloto português não quer ir às corridas de Espanha. Ele pode deitar esses dois resultados, como o pior resultado que não pontua. Pode deitar esses dois resultados fora. Vamos ter um Enduro Cross e vamos ter um Enduro Normal, que é o Enduro das Regiões no final do ano. Por isso está as cartas lançadas para 2020. O Enduro dos Morcegos é por equipas ou é individual? É individual. Já em 2019 foi individual e vai continuar a ser individual. Acho que, por exemplo, em 2019, acho que até foi ingrato para vocês e para a corrida em si, porque acho que muitas pessoas, eu inclusive, achei mesmo, por exemplo, que a corrida era feita a nível de equipas, então não pontuava para o Peixe, então acredito que muita gente, amigos meus, que também estavam a pensar em ir e depois ficaram com a ideia que era por equipas e depois acabaram por não ir, porque acho que também foi bastante ingrato para vocês que... Sim, mas optámos por fazer isso por equipa na primeira edição para podermos testar bem o percurso, os perigos, era uma corrida toda de noite. Para também perceber o feedback das pessoas. O feedback das pessoas e propriamente também como a parte da segurança ia funcionar de noite. Sabes que se forem dois pilotos por equipa e não conseguirem progredir no terreno enquanto não tiver o outro, nunca nenhum está sozinho, praticamente, não é? E quando vais sozinho a fazer uma corrida, o percurso no terreno não precisa esperar por ninguém e vais muito tempo sozinho. Se acontecer alguma coisa de noite é diferente da dia. Fizemos esse teste, vimos que tínhamos de colocar mais pessoas no monte e colocámos, tanto que tínhamos não sei quantos CPs a mais que o que tínhamos em 2018 e funcionou bem, nem sequer houve feridos, funcionou bem da mente os morcegos. É um conceito que eu gosto de fazer numa parte de dia e depois à noite fazê-la que é completamente diferente. É uma experiência completamente diferente. Passas nos mesmos sítios, mas de noite é completamente diferente. Este ano, pelo que eu percebi, as provas já não vão tanto ao sul. Houve algum motivo para isso acontecer? Sim, não vão tanto ao sul por a pessoa minha, porque nós queremos estar mais focados em sermos nós a administrar tudo com uma estrutura toda completamente paga para podermos exigir, olha, tu ficas aqui, tu ficas a qua. E isso nas corridas que não somos nós a administrar, que são voluntários que estão a trabalhar com essas equipas, isso não funciona tão bem. Então optámos também para dar um intervalo para lá e também para podermos sermos nós a testar outras pessoas connosco e deixar o Monsorares descansar este ano, se calhar no próximo ano entra novamente. Portanto, a Rio Maior não foi por opção minha, foi aquilo, a prova é toda num terreno privado, tem 400 e não sei quantos hectares, mas é um terreno privado. O terreno degradou-se muito com a passagem da prova de Rio Maior e o proprietário não achou por bem fazer já de novo a corrida lá, vamos deixar descansar o terreno e depois voltaremos a Rio Maior com o Parto de Manetes. Basicamente foram estas razões que nos fizeram estar aqui. Além de que eu também queria testar, dedicar-me mais a lagares no primeiro semestre, basicamente nós temos aqui 3 corridas, aqui em volta de lagares, temos a Xtreme Lagares, temos a parede Xtreme que está distanciada numa linha reta de onde passa o percurso de lagares, uns 300 metros, vamos ter a Sobreira Xtreme que faz uma grande parte no percurso de lagares, vamos ter a Xtreme do Gondomar que vai fazer uma grande parte do percurso de lagares, do novo percurso de lagares que será por uma volta. Ou seja, as pessoas que, vamos pôr aqui duas possibilidades, as pessoas que de facto vão fazer lagares de uma certa maneira, vão ter a oportunidade de treinar nos percursos ou nos terrenos que vão fazer parte da XL e quem não tiver maneiras ou quem não quiser ir à XL, mas gostava de experimentar um bocado como é que são os percursos da XL, tem a opção de experimentar estas corridas e poder levar. Com as 3 corridas vamos ter ali sensivelmente 3 horas e qualquer coisa de corrida, 3 horas e meia para os mais rápidos, para os prós, e vamos, vamos, não, é bom, vamos ter que criar condições para os mais lentos, não é? E vamos passar um bocadinho para lá, onde fomos já em 2013, que é a Serra da Boneca, pertence a Penafiel, que é uma zona lindíssima e com inclinações brutais, vamos tentar ir aí, fazer ali cerca de 35, 40 minutos de percurso para os prós, para levarmos a corrida até 4 horas e 15, 4 horas e meia de corrida, para os prós. Depois, para os outros a seguir, vamos ter as outras classes a seguir, que vem em baixo, não é os experts, os XL, os hobby, os veteranos, vamos criar algumas, algumas... Atalhos, encurtar o percurso. Encurtar o percurso, provavelmente não irão todos à Serra da Boneca, como temos aqueles 40 minutos, conseguimos encurtar um bocado o percurso às classes amadoras, e não vamos ter o problema que costumamos ter, que é as dobragens dos prós aos atrasados. E, com isto, conseguimos ganhar mais pilotos também, porque, sendo uma corrida em linha, ou uma volta, como não há dobragens, também conseguimos meter mais pilotos em pista. Mais pilotos? Mais pilotos amadores, com a certeza. Por sua gestão da parte do percurso de hobby e XL e tudo mais, vai, de facto, haver uma responsabilidade muito maior, para ter a certeza que não há trânsito e empancamentos brutais. Sim, trânsito é impossível não haver trânsito em zonas extremas, extremos em todo o mundo, já fui ver várias corridas no mundo e vejo trânsito em todo o lado. Irá haver menos? Se a corrida é em linha e não há dobragens, para a segunda volta irá haver menos trânsito para os prós. Principalmente o trânsito é sempre na primeira volta, ou sempre na fase inicial. Inicial da corrida. Onde é a primeira dificuldade grande é a Boca do Inferno e couço. E aí nesses dois ciclos... Eu gostei bastante, foi, de facto, na Boca do Inferno houve um trânsito brutal que, acredito, para muita gente tenha sido um bocado frustrante, mas é isso. Nas XTrims vai sempre haver. Há muitos níveis diferentes de andamento. Eu fomos fazer, eu e mais a nossa equipa, e no fim de semana e antes da XTrim 1H, eu demorei um minuto e trinta e dois a fazer a zona que deu a confusão toda, onde vocês ficaram na Boca do Inferno. E eu sou um piloto médio, não sou nenhum de pró, e demorei um minuto e trinta e dois, só demoro um minuto e trinta e dois a fazer aquilo. Quem se propõe a fazer uma corrida como o Lagarde, tenho eu em conta que deve vir bem preparado fisicamente. Sim, ou quase igualmente bom como tu, porque senão... Não vai sofrer. E muita da gente que ficou ali sofreu e fez empancar muita gente que consegue andar, mas isso nós, a organização, para isso eu tinha de fazer um casting com cada piloto que quisesse vir para cá a correr. A única questão talvez seja, por exemplo, ajudar, ter lá pessoas a ajudarem. Mas eu acredito que também não seja justo. Não é justo, porque nós já tivemos em Lagares a Zelp Zone, delineadas que ajudávamos, ou não tínhamos pessoal nosso, ou deixávamos o público, porque nos primeiros anos deixávamos o público puxar, depois passámos para o pessoal do nosso a puxar, só que não é justo puxar, porque tu puxas primeiro, os dez primeiros puxas bem, porque estás descansado, agora puxar trezentas motos é diferente. Então, acabámos com no-help zone em todo o percurso e vamos manter assim. As pessoas têm de se preparar bem, sabe, por uma corrida das mais duras do mundo, porque a corrida de Lagares é uma das corridas mais duras do mundo, e têm de vir preparadas para isso, sabe que à partida têm de ter um espírito de sacrifício grande, porque o percurso vai ser duro. Sim, também tem que haver de uma certa maneira uma espécie de filtro, para as pessoas perceberem que de facto, pá, isto não é brincadeira nenhuma. Também é verdade que os hobby cada vez preparam-se melhor, eu vejo aqui em volta dos que são nossos amigos aqui, as pessoas preparam-se muito melhor do que o que preparavam no início da Zelp, não é? O nível foi aumentado. O nível foi aumentado, mas o percurso nós também diminuímos, pusemos alguma dificuldade menos para os hobby do que... E o maior pós-prosque, é para as cascadas, é fácil, é fácil. Para além disso, o Lagares este ano vai ter uma grande alteração, o Enduro Cross, já não ser em Quintandona, e vai ser em Gaia. Sim. Como é que isso se proporcionou? Basicamente, o Lagares, a Quintandona é muito bonito, a aldeia preservada, uma zona petoresca, é muito bonito, mas todo o paddock é em campos de cultivo. Então, tivemos um grande problema o ano passado, porque houve carros que ficavam atolados, e estava a ficar pequeno para a dimensão da corrida. Antes vinha um caminhão, agora vêm 7 ou 8 ou 10 caminhões, há pessoas a virem cada vez mais estrangeiros, vêm com carros maiores, querem montar mais tendas, querem dormir, e não sei o quê. Então, esse espaço estava a ser pequeno. Então, começámos a procurar um espaço que tivesse condições para paddock, que o paddock fosse em paralelo ou alcatrão, para as pessoas não estarem a atuar os carros, e que tivéssemos uma zona para fazer o Enduro Cross. E pronto, surgiu o Gaia, e nós entrámos em contacto com a Câmara de Gaia, que nos recebeu de braços abertos, e chegámos a acordo. E vai ser lá em Gaia, no quartel da Serra do Pilar, vamos ter lá o Enduro Cross, ou melhor, na quinta-feira, o Secretariado, dia 8, Secretariado, Parque Fechado. O Parque Fechado vai ser, na saída da Pontão Luís, mal acaba a Pontão Luís para o Porto de Pagueia, em frente ao Jardim do Morro, cá em baixo, na Avenida da República, vai ser aí o Parque Fechado. As motos, depois, para irem fazer o Enduro Cross, que é mais acima de 300 metros, saem daí, a Câmara Rua vai ficar de acesso para nós. Acabam o Enduro Cross, fazem assistência, colocam em Parque Fechado. No dia seguinte, no sábado, descem das classes OE, Veteranos e XL, descem ao tabuleiro de baixo da Pontão Luís, e fazem o prólogo. As classes Expert e Pro vão pela Ponta Infante, vão às Fontainhas, vêm de ser Mousinho da Silveira, e fazem o prólogo, porque o túnel vai ficar cortado, não dá para passarem no tabueiro inferior. Pronto, basicamente, as novidades aí vão ser essas. Os professores de Castiano também, vamos ver muitas mais pessoas, de facto, a apreciarem o espetáculo do Enduro Cross e do Pearl, porque há acessos. Acredito que um dos grandes problemas, um dos grandes motivos para desanimar o pessoal a ir ver, era poucos meios de transporte para ir a Quintandona. da Quintandona, se vai de carro ou não se vai. É difícil. Hoje em dia, pá, se não para cá ou para o Porto, ou chegando ao Porto, é metro, autocarro, ou seja, e até é pé. A estação do metro está... É em cima. A 200 metros... Está em frente ao Parque Fechado. Em frente ao Parque Fechado, está a 200 metros do... Não há para me enganar, onde é que é onde viste 300 motas aí? É mesmo em frente. É bom para as pessoas... Quem vier de fora da cidade pode chegar a qualquer... Comboa, isso chega facilmente e a partir daí de metro ou de transporte, qualquer transporte... Qualquer transporte consegue, estaciona, entra no metro e sai. E relativamente à Copa Ibérica, por exemplo, qual é que foi a adesão e o feedback que tiveste, tanto dos espanhóis em Portugal como dos portugueses em Espanha? Foi bom, foi muito bom. As provas da Copa Ibérica foram as provas que tiveram mais participantes, tanto aqui como lá. Também em Espanha eles são muitos mais. Sim. E o que é que há de novo para este ano? Para este ano vamos ter na mesma as quatro provas, duas cá em Portugal e mais Mezego e à rua, e vamos ter uma classe nova, que eles já tinham lá em Espanha essa classe, que é basicamente a nossa classe XL de Lagares, é uma classe por equipas, parelha de dois pilotos. Nas provas da Copa vai existir também essa classe. Nas duas cá em Portugal? Nas duas cá em Espanha já havia? Já havia. Cá também vai haver isso? Vai haver também vai haver isso. para poder também haver uma espécie de classe de parelhas de todo o campeonato. ser pontuável na Copa Ibérica. Vamos começar em Gondomar, depois vamos à rua, falar da corrida da rua. A corrida da rua é brutal. Em Espanha é aqui relativamente perto, ficamos uns e poucos quilómetros. É uma cidade pequenina, mas espetacular. Aqui a corrida, só para terem noção, ela está à beira de um rio e vamos subindo, 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 até aos 1.600 metros e depois desce outra vez até à rua várias vezes. Sempre que baixamos, vamos a subir, estamos de costas para a rua, quando baixamos, estamos a ver a rua, a rua ao fundo. É uma corrida espetacular, com um potencial de crescimento enorme para ir para uma das corridas mais conhecidas do mundo, porque o nível de inclinação que tem lá, não temos claro. Aqui no Norte não temos aquilo. O nível de inclinação, a vegetação é muito diferente daqui também e é muito bonito. E depois tem várias pedreiras, que nós chamamos aqui pedreiras de extração de lousa, que as lá chamam-me canteiras, algumas já desativadas, que dá para fazer percurso. Imagina, se eu tivesse aquele terreno em agarço, tínhamos de montar lá um cemitério no meio. O que é que é o tempo de crescer das moeiras? Depois, vimos a Portugal outra vez, em princípio será a Balongo, e vamos fazer a Balongo Xtreme num conceito completamente diferente do conceito que fazíamos a Xtreme de Balongo nos anos anteriores. Vai ser um percurso completamente renovado, porque aquela área agora é uma área mais sensível, ambiental, então vamos fazer um percurso com um conceito completamente diferente. Ainda estou a trabalhar no percurso, mas vai ser um percurso 100% novo. E um conceito extremo não é mesmo, mas um conceito diferente. E depois termina em Mezego, a corrida de Mezego. É uma corrida também de dois dias, Mezego. Também tem um prólogo, e depois tem um prólogo natural, depois tem um Enduro Cross à noite, no centro da cidade lá de Carvalinho, e depois no dia seguinte faz o percurso da corrida de Mezego. Também é um percurso muito espetacular, já é conhecido há imagens imensas e imagens. Por isso eu penso que a Copa vai ser brutal. A entrega dos prémios da Copa vai ser em Mezego, a última. Pronto, Paulo, muito obrigado. Mais uma vez. As notícias sempre a dia, e mais um ano sempre a crescer. De facto, nota-se claramente o crescimento que o PES tem tido, e acho que precisávamos mesmo para fazer crescer, e claro, está claramente a notar-se, tanto na comunidade, como no nível do andamento dos portugueses, e não só. E por isso, se pudermos ter um campeonato destes a crescer, acho que faz todo o sentido para a comunidade e para o desporto. Por isso, já sabem, todas as novidades, e espero ver-vos em todas as corridas do PES, porque não há razão nenhuma para vocês não irem. Tá? Pronto. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado.